Mais um videozinho aqui pra vocês Fazendo a remoção De cera em pedra ardosa Tá vendo? Essa pedra ela tava com cera Verde, inclusive da marca Bravo Aquela flash E eu apliquei esse nosso removedor De ceras líquidas, das ceras mil Deixei ele agir aí em torno de Uns 15 a 20 minutos Passei a água por cima É só espalhar a água por cima Aqui ó Já começa a notar Que ela solta toda, ó Vou usar uma lâmina pra fazer a remoção Tá vendo? Olha lá Olha lá como é que a cera fica Sai tudo A questão é a seguinte Cada piso asa de um jeito Por questão de várias ceras serem diferenciadas E a formulação serem diferentes, né? Mas o processo vai ser sempre o mesmo Passar esse nosso removedor de cera líquida Deixar ele agir aí Depende de cada caso, né? Mas deixa ele agir por uns 20 minutos 30 minutos Bem ensopado Tem que jogar ele com abundância E depois Joga a água por cima Numa mesma quantidade E espalha ele bem E ele já começa a desplacar toda Aquela cera Cita velha Agora pessoal Tomem cuidado Porque o produto escorrega muito Ó Entendeu? Ó Esse é o filme da cera Olha lá Tá vendo? Aqui são anos passando cera E o produto arranca de uma vez só Claro Sempre vai sobrar um resíduo ou outro Mas aí é só passar novamente E ele vai retirar Tudo o restante É isso aí Quem tiver mais algumas dúvidas Entre em contato no WhatsApp Que vai estar na descrição Ou ligue na empresa Vocês podem comprar o produto E tentar vocês mesmos Ou no caso Eu posso fazer um orçamento pra vocês E posso prestar esse serviço Tá certo? É isso aí Ó O produto da cera Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau